Ô Kleber, você concorda com esse negócio aí? Itaquera elitizou o torcedor do Corinthians? Concordo, concordo, acho que... O seu irmão é corinthiano fanático, ele prefere a Nelquímica Arena ou o Pacaembu? Certeza que ele prefere o Pacaembu, até porque ele mora na zona sul, né? Pra ir pra zona leste é bem distante, é longe. Então ele prefere, óbvio que prefere o Pacaembu. Mas eu concordo, eu acho que o Corinthians, que tem aquela tradição de time do povo, na minha opinião tem deixado de ser o time do povo já há algum tempo. Elitizou o ingresso... Peraí, o Corinthians não é mais o time do povo? Depende do ponto de vista, Benjo. Hoje, pra mim, o time do povo tem sido o São Paulo, né? O time mais popular, o ingresso mais barato. E aí tem que parabenizar a diretoria do São Paulo por isso, porque quando a diretoria faz alguma coisa e a gente corneta ou critica, agora a gente também tem que apoiar e parabenizar a diretoria do São Paulo por isso. Então o São Paulo, pra mim, hoje é o time do povo. É o time mais popular, é o time que tem botado mais torcedor dentro do teu estádio. E a gente tem visto o resultado dentro de campo. E aí o mano tá aqui brabinho, porque corintiano, quando você começa a falar, os corintianos ficam tudo brabinho, né?